O rei do pedaço. Cabe a cada um de nós fazer do mundo um lugar melhor. Eu venci a guerra, eu posso dirigir o carro. Mas às vezes... Desfaça a luz. Ah, 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 não, não, eu não quero ir. Neste domingo, 4h15 da manhã, o rei do pedaço. Globo, um caso de amor com o Brasil.